Tu joga pra trás, no Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete No Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Vai se abastecendo com o uísque, toma um Red Bull Red Bull que te dá asa pra pousar no meu piro Vai se abastecendo com o uísque, toma um Red Bull Red Bull que te dá asa pra pousar no meu piro Vai se abastecendo com o uísque, toma um Red Bull Red Bull que te dá asa pra pousar no meu piro Vai tomar botanda, botanda, botanda 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 Vai em Mica, manda pra elas Toma, toma, toma só botada, catucada violenta Nessa fogueta, catucada violenta Nessa fogueta, catucada violenta Nessa fogueta, catucada violenta Nessa fogueta, catucada, catucada As tu tá cortando com o clube de grave aí, velho Cada gato, cada violenta, nessa fogata Ah, deixa o barro enrolar, só com as barbas do meu monene cachim Oh, oh, oh sim, o FD Pra as novinha de sainha, o DJ Ninho Manda pra elas, pra as novinha de sainha, o DJ Ninho Vai mandar, vem, 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 vem Tem de quatro, tem de quatro, tem de quatro, tem de quatro, tem de quatro Ó o trezinho, tem de quatro, tem de quatro Bota a mão do baco, baco, tiram no chute Vem, 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 vem Vem, vem, vem Porra cara mó vacilo hein, vai postar isso mesmo, mó mancado, eu vou te bloquear Calma baby, tá no melhor exame Calma baby, tá no melhor exame Putaria rolando, não fique agressivo, isso é RJ, não é São Paulo Vai com a sua panela, pra casa do caralho Se liga no avião, então vai ser Tony, então vai ser Tony, então vai ser Tony, então vai ser Tony Vou no chão, fico de páscoa Vou cantando e rebolando Puta, muita, muita covarde essa mina no Tik Tok Olha, how are they? Com 10, 2, 3 Tom, toman, tom, toman, tomas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.